O viaduto de Santo Ovidio montou-se às peças e já está quase pronto para receber o metro do Porto rumo a Vila d'Este. Está praticamente concluído, falta só a estrutura superior que faz a caixa. Em simultâneo com esta última secção de cerca de 45 metros de extensão, nós já começamos a colocar a estrutura de ferro, portanto a armadura de ferro que vai suportar a laje de fundo. A estrutura foi erguida através de pequenos empurrões diários sobre pilares tanto provisórios como definitivos. Estamos a falar de um método com avanços incrementais, um método de empuxo a partir de uma unidade central de produção onde as peças chegavam, eram assembladas em três módulos e depois elas iam sendo acopladas e sendo empurradas. O objetivo desta solução foi, por um lado, a questão do tempo, mas por outro lado garantiu-nos uma melhor gestão do espaço. O viaduto conta ainda com almofadas para amortecer o ruído e vibrações a quanto da passagem do metro. A própria base da estrutura de laje de fundo e a colocação do carril será com um sistema que acaba por reduzir muito aquilo que são as vibrações. Nós colocamos como se fosse uma almofada por baixo do carril para não haver mecanismos de propagação de qualquer vibração às próprias estruturas e essas possam produzir ruído. O viaduto de Santo Ovidio será o ponto de partida da extensão da linha amarela até a Vila Deste. A Metro do Porto conta ter a estrutura concluída até ao final de abril.